E a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão em uma casa suspeita de ser uma central de golpes no bairro Palmeira 1, em Dracena. No local, gente, mora um casal de 24 anos. Foram apreendidos diversos aparelhos celulares, máquinas de cartão, caixas de cigarros eletrônicos, câmeras de monitoramento e outros objetos. A suspeita é que o material tenha sido comprado de maneira fraudulenta, usando cartões de crédito de vítimas de golpes. Os materiais foram apreendidos e o casal prestou o depoimento e foi liberado.